Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede respostas E é nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chorar Se a gente soubesse o quanto merece cada um do que cada um tem A gente nada pediria, simplesmente o bem faria pra merecer o bem Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo pra entender Que só o tempo, apenas o tempo nos ensina a viver E eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo pra entender Só o tempo, apenas o tempo nos ensina a viver Música 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 Música